Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e o TikToker, BookToker, Thiago Valente, lançou o seu primeiro livro, que é o Expresso Fantasma. Ele tava trabalhando nesse livro nos últimos dois anos, e ele foi lançado agora no finalzinho do mês de outubro pela Galera Record. É um livro super curtinho, ele tem 236 páginas, e ele é uma espécie de cozy mystery. A edição tá muito bonitinha, tem a capa aqui com o Expresso, Expresso com S, porque é o local aqui, a cafeteria, o nome dessa cafeteria. E Expresso de café é com S, né? Então por isso Expresso. A gente tem o protagonista aqui fora, na capa, com o celular, e a fumaça do café dele é no formato de um fantasminha. E tem o pôster de Pânico lá atrás, e como vocês podem ver, tem toda essa aura meio spooky, que é uma coisa bem Halloween, assim. O protagonista que tá ali fora é o Renan, e lá dentro a gente tem o pau romântico dele, que é o Gustavo. E como vocês podem ver ali, tem vários doces, e todos esses doces são feitos pelo Renan. E a capa ainda tem essa chuva aqui, que tem verniz localizado, então fica um efeito muito legal. Aí aqui atrás na orelha tem a foto do Tiago Valente, também conhecido como James Brave, brincadeira. E a diagramação do livro tá bem boa, a fonte poderia ser um pouquinho maior? Poderia. Mas os inícios de capítulos têm vários desenhos, têm vários tipos de fantasminhas diferentes. Mas então, do que fala esse livro sobre o que é Expresso Fantasma? O Renan e o Gustavo se conheceram ali nessa cafeteria, então a gente tem aqui um romance aquiliano, mas esse romance já acontece. Quando o livro começa, eles já estão namorando e tal, eles não vão se conhecer ainda, então é a partir desse ponto aí a gente tem um diferencial nesse romance de que ele já acontece, já existe. E eles acabaram viralizando no Twitter por conta de uma foto deles ali na cafeteria e tal, as pessoas ficaram conhecendo eles, e eles foram chamados pra uma entrevista no Fantástico. Então foram ali na cafeteria onde eles trabalham, o Fantástico foi ali pra gravar uma matéria com eles, pra ser exibida no programa. E eles têm um chefe ali que é o Carlos, que ele é um pouco misterioso, assim, eles não sabem muita coisa sobre ele, apesar de que ele é um amigo da família do Renan, um amigo, assim, bem antigo da família. Só que nos últimos anos eles não são tão próximos, assim, as duas famílias, apesar do Renan trabalhar pra ele ali no Expresso Fantasma. Basicamente, o Renan e o Gustavo fazem de tudo, cuidam de tudo ali no Expresso Fantasma, apesar de terem mais dois outros funcionários, mas eles acabam que nem aparecem. E essa é uma cafeteria inspirada em filmes de terror, então todos os doces ali que o Renan faz, como eu mostrei até aqui atrás, né, tem doces de fantasminhas, todos são com nomes relacionados a filmes de terror famosos, sabe, então são doces, assim, muito bonitos e muito criativos. Inclusive no kit de influenciador que eu recebi do livro, veio com esse cortador de biscoito aqui, de fantasminha, que eu achei muito bonitinho. E eu fiquei o tempo inteiro no livro com vontade de comer esses doces que o Renan faz, de tomar um café lá no Expresso Fantasma. Mas então, após eles viralizarem no Twitter, acabou que várias pessoas LGBTs foram começando a ir ali pra essa cafeteria, pra conhecer, pra se sentir bem, se sentir em casa. Só que a gente não sabe muito qual a do chefe deles ali, se o chefe deles realmente aprova isso, se tá só deixando as coisas acontecerem pelo marketing. A gente não sabe muito porque, como eu falei, ele é meio misterioso. E o plot realmente do livro começa a partir de uma festinha aqui de aniversário de uma dessas clientes, que o casal ali e os amigos e outros amigos frequentadores ali da cafeteria comentam sobre um caso de desaparecimento de um casal também aquele ano, que é um casal de professores da faculdade. Eles desapareceram. E aí, durante essa festa de aniversário, duas pessoas ali do grupinho deles desaparecem também. E aí, começa uma sucessão de mistérios. Quem são essas pessoas que estão desaparecendo? Por que elas estão desaparecendo? São pessoas LGBTs desaparecendo? São clientes do Expresso Fantasma que estão desaparecendo? A gente não sabe. E a gente vai lendo e ficando cada vez mais curioso pra saber o que que tá acontecendo ali, por que que essas pessoas estão sumindo. E o livro traz, então, esse plot desse cozy mystery pra tentar descobrir o que que acontece naquele lugar. Se tem ligação com a cafeteria, se tem alguma ligação com o chefe deles, porque ele começa a agir um pouco estranho. Tem uma hora que ele fala que acha que a entrevista no Fantástico não vai rolar. Eles ficam se perguntando por quê. Então, os amigos vão se unir ali pra tentar descobrir esse mistério. Inclusive, a própria jornalista do Fantástico, que grava matéria, vai ajudar eles. Vai sair pra investigar, sabe? Então, traz toda essa aura. E tem algumas cenas que são de um pouquinho de suspense. Algumas cenas em lugares escuros. Tipo, tem um galpão lá que eles vão, sabe? São cenas bem legais. E que você consegue visualizar bem. E falando em visualizar bem, uma coisa que eu gostei muito no livro foi a escrita do Tiago. Pra quem não sabe, o Tiago, ele é formado em letras. E assim, ele traz um vocabulário aqui pro livro que é muito bom. Não deixa de ser uma leitura leve, uma escrita bem tranquila de ler. Mas trazendo algumas palavras, um vocabulário ali mais bem elaborado, digamos assim. Ele também traz alguns termos relacionados ao mundo da confeitaria. Ao mundo da própria cafeteria ali. Então, isso é bem legal. E até depois eu pesquisando algumas coisas no Google, eu fiquei descobrindo o que significavam aquelas coisas, aquelas expressões, né? As palavras. Então, foi um livro que eu gostei bastante da escrita. Inclusive, o livro tá super bem editado. Tá super bem revisado também. Eu encontrei ali, sei lá, um errinho, dois de digitação. O resto, assim, tudo muito bem construidinho. Muito bem acabado, sabe? O autor e a equipe da galera fez ali uma cobertura, né? Um acabamento pra esse livro. Então, é um livro que traz uma vibe muito gostosa da gente ler. E o autor também utiliza de alguns recursos narrativos aqui. Por exemplo, deixar algumas pistas que a gente vai acabar conectando mais lá pra frente. Então, isso é bem legal. Tinha algumas coisas que eu passei o olho na hora ali e não dei muita bola praquilo. Pra alguma descrição, pra alguma coisa específica. E depois, aquilo se fez importante lá na frente. Então, isso é muito legal. Porque a gente vê que o autor pensou nesses detalhezinhos da questão do mistério, sabe? Então, isso foi muito legal. Falando de personagens. Eu gosto muito do Renan. Eu acho que ele é um protagonista muito legal. Só que os personagens, de modo geral, eu achei eles um pouco inocentes, digamos assim. Um pouco... Não é um pouco imaturos, que eu quero dizer. Mas não sei se vocês conhecem aquela série Lock and Key. Que os personagens tomam umas decisões meio erradas. Não entendem as coisas direito. Então, eles têm um pouco disso aqui. E eles demoram bastante pra começar a investigar o que tá acontecendo. Investigar esses desaparecimentos. Porque eles meio que botam os panos quentes ali. Tipo, ah, tal pessoa não deve ter desaparecido. Pode ter viajado. Ter feito alguma coisa, sabe? Então, os personagens, eles acabam demorando bastante pra iniciar as investigações. Eles só realmente iniciam quando coisas mais sérias começam a acontecer. Então, isso acabou me incomodando um pouco. E assim, o romance, eu achei que no começo ali, até o meio do livro, tava um romance muito legal. Já é um romance que já existia, como eu falei no começo do vídeo. Mas o meu problema é que depois a gente tem algumas revelações sobre esse romance. Que eu fiquei pensando se fosse eu no lugar ali, de uma das pessoas desse romance. Se mentissem pra mim, como teve uma mentira ali. Que chegasse ali no dia, como se nada tivesse acontecido, sabe? Atuando muito bem, que tá tudo certo. Eu desconfiaria mais pra frente, sabe? Se eu fosse continuar naquele relacionamento, eu iria desconfiar mais pra frente. De que estariam mentindo pra mim, sabe? Então, isso me incomodou um pouco. Os outros personagens ali, alguns eu achei bem interessantes. Principalmente a jornalista, que é quem vai em busca de tentar descobrir as coisas. Também tem alguns personagens da cafeteria que são interessantes. Tem um senhor ali meio misterioso, que sempre pede um chá preto. E depois a gente tem algumas revelações sobre ele, que são bem legais. Mas o pessoal que frequenta a cafeteria, os amigos ali do protagonista, os amigos do Renan. Eles acabaram não tendo, na minha opinião, um desenvolvimento muito grande. Principalmente os dois meninos que ajudam o Renan nas investigações. Eu acabei não conseguindo diferenciar muito eles, sabe? Eu senti que eles não tiveram uma personalidade muito bem desenvolvida. Uma personalidade mais forte pra que a gente pudesse identificar cada um, quem era quem. Então eu senti esse probleminha. Uma falta de tridimensionalidade em alguns dos personagens. Mas os outros personagens, de forma geral, eu gostei bastante. E algumas coisinhas que não me agradaram, mas que não foram exatamente de opinião. Mas que eu acredito que são probleminhas narrativos. Foram as questões de verossimilhança. Que é quando os fatos que acontecem em uma história, enfim. Que são próximos à realidade, que refletem a nossa realidade. Tanto da sociedade, do nosso mundo, né? Do mundo que é construído no livro que tá se narrando. Como, por exemplo, acontecem algumas coisas ali com o Renan. Em que os pais dele ficam bem preocupados em certo momento. Mas em outro momento, quando ele tá investigando lá. Os pais dele não são mencionados. O Renan, por exemplo, podia receber uma mensagem dos pais dele. Perguntando se tá tudo bem, sabe? Algumas coisinhas simples assim. E o Carlos, o chefe do Renan. Ele é sempre dito ali como um amigo muito antigo da família. Que as famílias se conhecem. Mas que nos últimos anos acabaram se afastando um pouco. Mas mesmo assim, tanto a família quanto o próprio Renan. Não sabem quais são os outros negócios dele. Porque parece que ele tem várias e várias empresas. Mas eles não sabem quais são essas outras empresas. O que ele faz. Então fica essa coisa meio misteriosa. E eu achei que seria um pouco mais realista. Se eles conhecessem pelo menos mais alguns dos negócios dele. Sabe? Ah, os mais recentes não. Mas pelo menos conhecessem alguns. E como eu falei, a gente tem mistério. E essa investigação das pessoas que vão desaparecendo e tal. Mas tem um dos mistérios do livro. Que não é resolvido. Isso é uma coisa até que eu não tinha percebido. Quando eu tinha terminado de ler. Mas conversando com o Fegrilo. Meu amigo que leu junto comigo. Lá do Grilo Literário. Sigam ele, inclusive. Arroba Grilo Literário. Ele tava comentando comigo que foi mencionado uma coisa. Que tinha tudo a ver com o plot da história. Uma coisa importante. Mas isso não foi resolvido. Parece que ficou meio esquecido, sabe? Então, em resumo. Esse livro foi uma experiência que eu gostei bastante. Eu gostei muito de ter lido ele. Eu acho que a ambientação é a coisa mais legal que tem nessa história. Essa ambientação aí da cafeteria. Dos filmes de terror. Você sente aquela coisa meio aconchegante. Sabe? Aquela vibe cozy. E o mistério é bem interessante. E não fica só em uma coisinha superficial. O mistério traz consequências que são mais sérias. Consequências importantes. Medo que os personagens ficam de coisas que podem acontecer. Um mistério leva outro que vai ligando ao outro. Que vai amarrando bem os mistérios do livro. Apesar desse único mistério que eu comentei. Que ficou meio de lado. Mas é bem amarradinho isso. E eu gostei de como a escrita do autor. E a condução narrativa dele conseguiu trazer isso. Tem algumas coisas engraçadas que os personagens falam. Alguns livros cômicos que eu gostei bastante também. Como eu falei. A escrita do Tiago é muito boa. Ele traz o vocabulário muito legal. Mais elaborado. Digamos assim. Principalmente para um primeiro livro de um autor. E é incrível como ele conseguiu fazer isso. De uma forma tão legal. Que a gente não se cansa enquanto está lendo. Eu sentei e lia esse livro. E lia vários e vários capítulos. Assim sem me cansar. Inclusive a maioria dos capítulos são mais curtinhos. Claro que é um livro curto também. Ele tem menos de 240 páginas. Mas ainda assim. Sendo um livro de 240 páginas. Ele podia ser um livro mais lento. Um livro difícil de ler. Um livro mais truncado. Mas não. O Tiago traz uma narrativa bonita e fluida ao mesmo tempo. Como eu falei. A ambientação do livro foi uma das coisas que eu mais gostei. Principalmente por conta da forma que o Tiago conseguiu descrever os ambientes. Conseguiu descrever os personagens. Sabe? E falando de descrever os personagens. A gente tem inclusive bastante representatividade aqui. De vários tipos. Tanto representatividade de sexualidade. Quanto representatividade de corpos. De etnias. Então o Tiago pensou bastante nisso. Sabe? Dá pra ver que esse livro foi todo construído com um grande carinho. Pra se tornar aí um mistério super gostosinho de ler. Então se você não leu ainda. Aproveita. Livro curtinho. Rapidinho de ler. Uma edição muito linda. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante esse mistério. Eu acabei desconfiando de algumas coisas. Mas não do mistério inteiro. Justamente porque o autor traz vários pequenos mistérios. Que acabam se entrelaçando. Que ele consegue fazer com que tudo se una ali. De uma forma bem amarradinha. E que faz sentido no final. E que você se sente bem satisfeito com a resolução. Então aproveita. Pega um diazinho de chuva. E pega o seu café. Ou o seu chá. Se você não gosta de café. Ou um chocolate quente. Ou se tiver calor. Como tá enquanto eu tô gravando esse vídeo. Um chocolate gelado. Um achocolatado. Enfim. Senta e vai ler o seu livro. Que você vai gostar bastante. Eu tenho certeza que é uma leitura muito divertida. Que faz você realmente se sentir dentro daquele ambiente ali. E ainda faz muitas homenagens legais a vários filmes de terror. A Black Friday tá chegando né. Então se você quiser comprar esse livro. Ou qualquer outra coisa na Amazon. Eu vou deixar o meu link ali embaixo. Comprando pelo meu link você me ajuda muito. Porque eu recebo uma pequena comissão. E isso contribui pra que eu continue atualizando aqui o canal. Antes de sair do vídeo. Por favor. Clique em gostei ali embaixo. Se inscreva no canal. E ative o sininho na opção todos. Pra que você receba as notificações. Sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Comente se você já leu esse livro. Se ficou com vontade de ler. E também me indique mais livros nessa vibe. Essa coisa cozy mystery. Que sejam assim rapidinho de ler. E pra continuar acompanhando as minhas leituras. Me sigam nas minhas redes sociais. Todas elas são arroba luckfishels. É o mesmo arroba em todas as redes sociais. Então me sigam lá. Principalmente no Instagram. Que eu tô tentando sempre atualizar vocês as minhas leituras. Então a gente pode se acompanhar por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti